Já começou a mudança? A TSTV1 virou PUM TV. Estou esperando esse momento há muito tempo. Curti, curti. Seus shows favoritos continuam aqui. Eu não contei uma coisa pra vocês. Novidade. Desculpa. Você me quer? Então tenta me pegar. E falam como se soubessem do que estão a falar. Calma, Arlof. O que ainda está fazendo aqui? Eu sou uma peça do quebra-cabeça. Quando descobrir, eu te deixo em paz. Mas agora, eles estão acompanhados de muitas novidades. Vai todo mundo ganhar agora, quer ver? Se começou uma coisa, termine. E eu não vou desistir. O Sultão não pode te receber agora. O Sultão Suleiman queria me ver e eu vim. E as surpresas não param. Tá pronto? Você tirou as palavras da minha boca. BUM TV. O seu novo canal 501. Tchau, tchau.